Música Rapaziada, ó, se liga Vai pra gente a mente Todos os detalhes E logo mais vídeo no canal, né Bombe e corujinha Show demais Da hora, valeu Salve, salve, galera Seja muito bem-vindo ao meu canal Pra quem não me conhece, eu me chamo Wesley Delanesa E cara, vou iniciar uma série De restauração Essas pecinhas, se você conhece esse tipo de peça aí Já comenta aí embaixo E olha isso A Kombi foi pra jateamento Foi desmontado E retirado todas as peças dela Uma Kombi corujinha Todos os vidros Todas as peças separadinho Vou filmar o carro lá agora pra vocês Acompanhem aí Música Olha os detalhes que foi feito nesse carro Cara, simplesmente incrível Olha isso E cara, vocês já viram disso Ó Parte daqui de trás Cara, aqui Foi feito pra colocar o motor que você quiser Foi modificado totalmente Parte daqui de trás do chiqueirinho Já com a logomarca Parte de painel Feito tudo E olha essa belezura Cara, motorzinho 1.200 Show demais Logo, logo Quem vai também é ele A patina raiz Provavelmente onde esse carro ficou Tinha alguma coisa que batia uma sombra aqui Cara, aí ó Ficou marcado Essa é a raiz mesmo, hein A fusquinha estava abandonada Num celeiro Show demais Outro fusquinha aqui Maravilhoso Ó, e esse daqui Cara, já foi feito Tudo a parte de baixo Cara, olha Essa porta Olha isso No dedo Nem força Ali é surpresa, hein Esse é o motorzinho da Kombi Corujinha Que logo, logo também Inicia o processo de restauração dele Vai fazer inteiro, cara A Kombi Vai fazer ela inteira Deixar impecável Aí ó Esse daqui é o chassi do Do fusquinha vermelho Desse daqui, ó Inteiraço também Dos mínimos detalhes Ó Manguinha invertida Da U872 E também já com o quadro encurtado Suspensãozinha da Kombi também Caixa de câmbio Aí aqui, ó Mais uma surpresinha Isso aqui é as pecinhas da Brasília Querida ali, ó Desmontou inteiro Cara, pensa na Brasília Que vai ficar show de bola A Brasília A Brasília 8.2 A última, né Que saiu Cara Parte de suspensão Tudo amp Tudo, tudo amp Pensa na Brasília 0, cara Totalmente original Banquinho Banquinho, interna Ela tem poucos detalhes Mas os pouquíssimos detalhes que tem Vai ser feito Interna Toda originalzinha ainda Cara, olha isso Quilometragem ainda original Cara, esse carrinho Tem nota fiscal Tem manual E ainda tem chave reserva Cara Impecável A Brasília E aí 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 As paralamas já foram tiradas Lembrando que foi o primeiro vídeo E cara, os caras são fenomenal, estão de parabéns E só começou, esse foi o primeiro vídeo Então lembrando, se você não é inscrito no canal Se inscreve, ativa o sininho da notificação Deixa o like E cara, acompanha porque esse foi o primeiro vídeo Cara, é um carro um atrás do outro pra ser reformado Então, é nóis, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho